Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje é um dia super especial, né? Nós estamos no Shopping Catuaí Paladium, aqui em Foz do Iguaçu. Está acontecendo uma exposição lindíssima, gente, muito bonita mesmo. Arte e natureza, cores para ver e sentir. A ACAP, Associação Cultural dos Artistas Plásticos do Iguaçu, hoje é uma noite dedicada à arte e à celebração e neste evento especial em comemoração aos 49 anos de Criatividade e Expressão. E por aqui eu estarei batendo um papinho com os artistas plásticos, né? E a minha primeira entrevistada, a nossa artista plástica, Jo Kriesbach. E ela é uma artista plástica, é uma artista têxtil. E ela vai explicar por que ela é uma artista têxtil. Tudo bem contigo, Jo? Oi, Tamiris, tudo bem? Um prazer recebê-la aqui em nosso espaço. E as pessoas me perguntam sempre o que diferencia artista têxtil do artista plástico. O artista plástico mexe com vários elementos, entre pinturas, esculturas. E o meu trabalho é têxtil porque eu uso materiais tecíveis. Nesse exemplo aqui, eu trouxe o barbante. É algodão. É algodão. Então, ela é uma peça toda desenhada no barbante, colado fio a fio. E aqui representando um flamingo, né? Bem representativo do nosso Parque das Adas. E é isso. O meu modo de me expressar é através dos fios. Ótimo. Agora, eu fiquei curiosa em saber os fios são tão ajustadinhos. É como se ela passasse um ferro nesses fios e eles ficassem... Porque você tem que olhar bem pra ver que é fio. Dá a impressão de uma pintura? Dá. A ideia realmente é essa. Que pela distância a pessoa veja que tem uma imagem. E ela só vai entender o modo como essa peça foi feita quando ela se aproxima. E aí é que ressalta a espessura dos fios na tela. E o bacana em tudo isso é que ela fez, né? As peninhas aqui. Os fios todos bem penteadinhos. É, a ideia é da penugem, né? Do flamingo. A penugem. Então, eu comecei a produzir e quando eu me toquei que o flamingo tem o rabo mais cheio de penas, foi como surgiu a ideia da penugem na cauda do flamingo. Parabéns. As cores são lindas. Muito bacana mesmo. E a figura também ficou bem bacana, bem expressiva. Parabéns, Jo. Obrigada. Que Deus abençoe você. Amém. Você não quer deixar um contato aí pra quem se interessar pela sua obra de arte? É, o meu contato é pelo meu Instagram. Isso. Arroba jogestudio. Ou eu convido a que passem aqui no Shopping Cadu aí e vejam todas as obras que estão em exposição. E tem o contato de todos os artistas também. Até quando vai ficar exposto? Acredito que até final de setembro. Final de setembro. Dá tempo de vocês virem aqui prestigiar esses grandes artistas, né? Teixo e também essas outras obras de arte aí que são maravilhosas. E aqui vocês conhecerão, principalmente à noite, os artistas estarão por aqui. Para que as pessoas possam conhecer. Eventualmente nós estamos por aqui. Não é sempre. Então, se as pessoas entrarem em contato conosco e quiserem que a gente esteja aqui, nós nos mobilizamos e viremos até aqui. Obrigada, Jo. Que Deus abençoe você e sucesso. Obrigada. Eu já estou com a presidente da ACAP. A ACAP. Que é a Joceline Vuxzak. E ela também é uma artista plástica. Ela vai falar dela como presidente, mas também como artista plástica. Tudo bem contigo? Tudo bem. Prazer em estar participando. E o bebezinho pra quando? Em fevereiro. Não está tão pertinho assim. Não, mas já está dando trabalho. Vamos falar de você como a presidente. O que é ser uma presidente da ACAP? É um grande desafio, né? Eu assumi a presidência agora em fevereiro. Então, o grande foco é a gente unir a classe artística dos artistas plásticos aqui de Foz. Foz conta com grandes artistas profissionais. Então, a ACAP está completando 49 anos. Então, é uma honra estar presidindo e a gente organizando essas exposições cada vez mais. agregando e unindo o grupo, né? Para que a arte de Foz tenha mais visibilidade e tenha maior reconhecimento. Verdade. E é só mesmo os artistas plásticos? Ninguém mais? Sim, só os artistas plásticos. Já está fazendo há 49 anos. É um tempo, é uma vida. É uma história, né? Várias pessoas passaram e fizeram parte. Então, pra gente hoje estar representando também é muito importante, né? Porque é a história da cidade também, né? A história da cidade. Essa aqui é a sua obra de arte, um girassol. Lindíssimo. Quanto tempo você leva para fazer uma obra de arte assim? Essa, ela durou em torno de uma semana, mais ou menos, porque na parte desde preparação da tela. Ela é acrílica, né? Então, também ela seca mais rápido. E ela é espatulada? Sim, usei em partes a espátula também. Sal grosso, várias técnicas. Viu, gente? Sal grosso não é só para espantar mal olhado, não. Também usa-se para arte. Viu? Só que bacana. Isso aí. Querida, muito obrigada. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua gravidez. E que tudo transcorra nos conformes. Amém. Obrigada. Eu já estou com a Vera Gomes. Ela também é uma artista plástica. E essas telas, as duas telas, gente, é paisagem outono. É lindo, lindo, lindo. Às vezes eu fico imaginando assim, será que ela pinta com algodão para ficar tão lindo? As árvores, tipo, já é sofridinha por motivo do frio ou coisa parecida, né? É lindo. É muito bonito. Um outono bem gostoso de ver. Então, tudo bem, graças a Deus. Estamos numa festa, né? Estamos numa festa hoje e uma festa muito bonita, né? Então, uma festa para comemorar os 49 anos da CAP, né? E eu participei no início da CAP. Depois eu dei uma sumidinha. Uma relaxada. É, porque eu montei um ateliê junto com outras amigas, né? E aí nós começamos a desenvolver o nosso trabalho. E foi assim, foi um boom, assim, né? Porque eu sou muito curiosa, eu gosto de pesquisar nas artes, né? Gosto de ver os materiais, sabe? De experimentar os materiais. E sempre tem algo novo também nessa área ou não? Ah, com certeza. Se você for curiosa, você vai experimentar. Aqui, aquarela é em papel, né? Mas pode ser feita em tela também, em tecido, enfim. Mas eu já experimentei o acrílico, né? Em tela. Já experimentei outros materiais na arte, né? Como usei tubos de papelão, usei carvão, usei bordar num pano, usei aço inox misturado com materiais orgânicos, sabe? E, inclusive, participei de um salão muito famoso, né? Há alguns anos atrás. É o Salão Paranaense. Com uma obra. Foi na época da ovelha d'olio, olha como é antiga. Faz tempinho. Faz tempinho, né? Então... Mas você chegou a pintar ela ou não? Não pintei, porque eu estava experimentando outros materiais, sabe? Então, eu experimentei lã sobre inox. E aí eu fui selecionada por esse trabalho, né? E, nossa, me sinto muito honrada de ter sido selecionada, porque é muito difícil, né? Um artista, né? Que naquela época, começando, e do interior, né? Então, foi muito difícil. Mais difícil ainda. Pois é, né? Mas aí fui. Depois de um tempo, eu comecei a perder um pouco da... Porque a gente fica aqui, e aí você recebe uma honra dessa, e depois você volta para o ateliê. O que eu vou fazer? Continuei naquele esquema, recebi um prêmio em Cascavel. E aí, de repente, parei. Começaram a vir os netos. Eu dei uma parada. E aí, em 2019, encontrei uma turma maravilhosa, que é a Lorete, a Jace, a Jane, a Deise. E formamos um grupo, que é o Acaurelices. Começamos aí, pesquisar em aquarela. Estudar aquarela. E aí me encontrei. E deu no que deu. Deu no que deu. Agora, para as pessoas encontrar tudo isso que aconteceu na sua vida artística, como artista plástica, você tem o Instagram, o que você poderia deixar para o pessoal dar uma investigada na sua vida? Como artista. Como artista. Claro, claro. Eu vou ter muito prazer em receber as pessoas no meu ateliê, que fica na rua Belarmino de Mendonça, em frente do bar cartório, ali, da cervejaria, sabe? Ali na esquina com a Marechal Floriano. E tem o Instagram, Vera Gomes Artes. Ali tem tudo. Vera Gomes Artes. Ótimo, simples. E é assim que é o gostoso. O simples é onde nós encontramos várias situações importantes. Então, ótimo. Muito obrigada, Vera. Fico muito honrada. E sucesso, viu? E parabéns pelas suas telas, que são lindas. Muito obrigada, viu? Deixa eu ver isso aqui. Eu já estou com mais uma artista plástica, Juliana Nasser. E agora ela vai explicar um pouquinho a obra de arte dela, né? Porque ela também está expondo. Vamos ver se ela é professora também, se ela dá aula ou não. Porque geralmente quase todo artista plástica lhe dá aula, né? Tudo bem contigo, Ju? Tudo bem, tudo certo. Um prazer participar. O pessoal te chama de Ju? Sempre. Ju, você pinta há quanto tempo? Porque você é bem jovenzinha. Já faz uns quatro anos que eu pinto aquarela. Mas realmente é a minha profissão no momento. Eu tenho um ateliê no centro de Foz do Iguaçu. E tudo que envolve arte, assim, é uma grande paixão na minha vida. E é o que eu faço no momento. O que a aquarela tem de diferente de outras telas, outros trabalhos? É o trabalho com a água mesmo. A aquarela, ela promove surpresas durante o nosso processo de pintura. Porque a gente utiliza muito da água e a fluidez da água, né? Então, às vezes a gente quer ter um efeito. E acontece um outro completamente diferente, que é uma surpresa. E é lindo de se ver. E eu divido muito isso no meu Instagram também. É bem diferente por causa disso. E você dá aula de aquarela? Dou aula de aquarela para crianças, para adultos. Que bom. Adolescentes. Os pais e os filhos. Os pais e os filhos também. Vamos deixar... Você tem Instagram? Vamos deixar todos os endereços possíveis para que as pessoas se encontrem, né? Nos trabalhos aí da Ju, que é lindíssimo. Muito obrigada. É um prazer participar e poder falar do meu trabalho. Você tem Instagram? Tenho Instagram. É, juliana.nasser.art. Agora, qual é o teu sentimento, por exemplo, de estar aqui hoje, nessa comemoração dos 49 anos da ACAP? Para mim é uma grande felicidade estar celebrando esse momento e fazer parte, ser associada da ACAP, né? Como artista. Então, eu tenho orgulho, sou de Foz do Iguaçu, morei muito tempo fora e retornei. Então, está sendo uma celebração para mim, estar fazendo parte desse momento com colegas, artistas e está sendo muito bom. Você vende também as suas obras de arte? Com certeza. Faço exposições também, vendo as minhas artes. Faço prints, né? Que são as cópias dos originais. São prints fine art. Que são prints, cópias de museu, digamos assim. Então, são bem especiais e eu tenho tudo disponível e eu mostro bastante no Instagram. E no meu ateliê, quem quiser visitar e conhecer, é bem pertinho daqui. Foz do Iguaçu é tudo perto, né? Então, é maravilhoso. Exatamente. Desejo sucesso para você, que Deus abençoe. Muito obrigada, igualmente. Obrigada. Eu já estou com a Lotte Ferreira. A Lotte, eu já entrevistei ela, né? Já no encontro de artistas. E hoje eu estou com ela novamente. Ela é a mãe de todos, me falaram. Nem todos. Nem todos? Nem todos. Você está bem, Lotte? Estou bem, sim. Feliz aqui na exposição. A saúde está boa? Está. Se não está bem, a gente faz que fica bem, né? Lotte, eu vou te fazer uma pergunta. Responde se quiser. Tá. Qual a sua idade? 81 anos. 81 anos, gente. Eu desconfio que ela deve ser a mãe de todos aqui. Eu acho. Não? Não, atualmente eu acho que eu sou a mais antiga. Só isso. Só isso. Não a mais velha. Encerramos aí. Lotte, vamos falar do seu trabalho. Aqui você tem araucária. É. É uma araucária. Eu, eu, a minha formação, um professor que eu tinha antigamente, ele me dizia, a senhora é paisagista, porque eu adoro paisagem. E principalmente eu gosto da araucária. Quando eu morava em Curitiba, pegava meu cavalete, ia onde tinha araucária e passava horas pintando as araucárias. E eu até tinha posto outro quadro de araucária, eram dois que eu coloquei aqui. Aí passou uma pessoa, se interessou e comprou o meu quadro. E levou a sua tela. Levou a minha tela. E eu fico feliz, porque é um filho que foi morar em São Paulo, né? É de São Paulo? É de São Paulo. Foi morar lá porque gostou e que é sinal que a pessoa apreciou mesmo, né? Claro. É um apreciador de obras, de arte, né? E eu sempre, paisagem, quando eu estou aborrecida, que eu quero sair um pouco, me distrair, eu divago nas paisagens. Ótimo. E isso é bom demais, porque relaxa, né? Esse outro quadro eu fiz numa técnica... Vamos pra frente um pouquinho. É uma técnica diferente. Diferente. Esse daí é desenho no lápis sanguíneo, com lápis sanguíneo. É uma técnica milenar. Isso aí é tudo no lápis? É um lápis sanguíneo. Era um lápis que já dá 20... Todos os artistas na antiga idade usavam. E esse ano eu resolvi voltar, recordar, porque quando eu estudei pintura, eu fiz o curso de lápis sanguíneo. Ele é excelente pra retratos, pra paisagens, né? E aí uma amiga trouxe pra mim de Curitiba o lápis, o papel, e eu me empolguei. E aí saiu alguma coisa, mas pra variar a paisagem, né? Lindíssimo, lindíssimo. E, Lotte, você é professora até hoje? Tô desacelerando agora. Tá na hora de dar uma... Tô desacelerando, mas eu não consigo... Dá uma acalmada? Alguém me mostra um trabalho, digo, mas aqui tem que fazer... Né? Mas é assim. Agora, você, com os alunos, com todas as mulheres, você é palpiteira ou não? Não sei se eu sou palpiteira, mas eu digo isso. Aqui tá alguma coisa. Erga mais isso. Baixa isso. Eu não aguento. Eu tenho que dar um palpitinho. Tem que falar alguma coisa, né? É, tem que falar. É uma forma também de você ajudar a formar grandes artistas plásticos. Não, você sabe que uma das coisas que eu me cuido é não influenciar na obra de ninguém. Não influenciar. Tanto assim que eu não trabalho com criança, de medo de eu influenciar, a fazer o que eles fizeram comigo. Eu tinha nove anos e eu fazia curso de pintura. E eu trabalhava como os adultos. Então, foi tolhida a minha criatividade. E assim, eu tenho medo de tolher os outros. Ficam me controlando agora que eu já tô mais madurinha, assim, já sei que não se deve tolher. Você tem Instagram? Você tem alguma página que as pessoas poderiam encontrar os seus trabalhos? Eu até tenho Instagram, mas quem cuida é minha filha. Aí ela diz, mãe, você mexeu? Você viu? Digo, não. Por favor, mãe, por que que... Mas eu tô pretendendo agora, tô dando uma parada na pintura agora, assim, tirei um mês pra me organizar. E uma das coisas é organizar meu Instagram. É? É. Aprender a mexer nele. É. Até alguma coisa eu sei mexer, mas é a preguiça. Meu negócio é pintar. Eu sou capaz de ficar um dia inteiro sentada pintando, mas não gosto de mexer em celular, não gosto de mexer. Fazer o que? Isso não é o teu forte. Isso não é. O forte é a pintura. É a pintura. Eu gosto de me distrair com a cor, com os traços, né? Gosto de ler, gosto muito da história da arte. Isso é saúde. É. Saúde mental, saúde psicológica, saúde do corpo. É, verdade. Eu tenho... A coisa que eu tenho mais ciúme é dos meus livros, que são meus livros de pintura. A minha biblioteca. Tenho bastante. Mas, às vezes, quando eu estou deitada, dormindo, eu digo, amanhã eu vou olhar tal livro, que eu quero descobrir tal coisa. Porque eu fiz vários cursos de história da arte, né? E a história da arte é maravilhosa. As próprias alunas, quando veem alguma coisa, elas já trazem. Olha esse material também interessante. Outro dia, a Márcia Molina chegou com uns lápis tão interessantes que eu nunca tinha visto. Eu digo, eu estou precisando circular mais, porque eu não estou vendo essas coisas por aí. Tem que viajar, né, Toti? É. Não, aqui não. Até sair em shopping, essas coisas aqui, eu quase não saio, né? Então, é. Mas foi um prazer te ver. Prazer todo nosso. Fico muito feliz de ver que você está tão bem. É invejável. 81 anos e está aqui, ó. Com o pessoal, comemorando os 49 anos da ACAP. Que é tudo de bom. Parabéns, que Deus abençoe, que Deus continue te abençoando com muita saúde. Deus abençoe. Amém. Tá? Tudo de bom. Pra você também. Pessoal, eu já estou com a minha amiga, a Fado Afaki. Ela é artista plástica. Já tivemos oportunidade de conversar outras vezes. E eu estou ao lado aqui do trabalho dela. Eu gostei muito. A moldura combinou tão bem com o teu trabalho. E o teu trabalho é diferenciado. O teu trabalho é um olho sobre tela. Como que é? Boa noite. Tudo bem, Fado? Tudo bem, Tamires. Primeiro, obrigada. Você é uma pessoa muito especial. Você sempre está nos dando uma força. E ficamos gratos porque desse jeito você também está incentivando a cultura. E aqui em Foz do Iguaçu nós precisamos muito disso. Que nos dê uma força. O nosso grupo, a CAP, ele existe faz muitos anos. E estamos fazendo de tudo pra conseguir manter ela sempre viva, né? E sobre o meu trabalho, que você está perguntando, ele é uma arara. A gente fez pra outra exposição. Então, agora, eu aproveitei e coloquei nessa exposição também. Esse é em aquarela. Eu trabalho em aquarela, tinta a olho, acrílica. Quer dizer, o que for arte, eu topo tudo. Agora sou professora também. Meus alunos também estão adorando as aulas. E eu estou me sentindo muito realizada, de verdade. Eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto de dar aula pras crianças e pra adultos também. É verdade. Às vezes nós comentamos sobre academia. Pintar é melhor que fazer academia? Ah, muito melhor. Eu vou lá, eu vou na academia, mas eu vou ser na força do rúdio, mas tem que ir, né? Agora isso daqui eu não preciso pedir. É muito bom. Cadua, você dá aula para adultos e crianças ou só para crianças ou só para adultos? Não, eu dou para crianças e para adultos e iniciantes, né? A aquarela é uma técnica que não prejudica. É por isso que eu escolhi. Porque as crianças não vão prejudicar o organismo. Você sabe que as tintas, elas têm um cheiro um pouquinho mais forte. Então, a aquarela é uma técnica de tinta misturada com água. Então, normalmente, ela vai ser tranquilamente isso. E elas, as crianças encantam. Quando elas começam a pintar, elas veem realmente que é uma técnica muito legal de trabalhar, tem vários efeitos. E eu fico feliz, porque nós não fazemos só pintura, nós fazemos também outros tipos de arte, né? Aí elas gostam de trabalhar usando pedras, gostam de trabalhar também usando botões. Quer dizer, a gente inventa, a gente faz de tudo. A gente faz arte. Um dia eu vou no seu ateliê, quando as crianças estiverem, vocês estiverem dando aula. Eu não sei se você dá aula em grupo ou você dá aula individual. Não, eu dou em grupo e dou individual também. A arte existe para as pessoas usarem para se distraírem, porque ela também dá uma boa... Para as crianças, para adultos, tudo. Se você estiver depressivo, se você estiver com problemas, se você quiser se distrair de alguma maneira, é a melhor maneira. Vamos imaginar que uma pessoa que esteja naquele processo depressivo, que é triste, né gente? Você acha que uma pessoa depressiva, se ela entrar também no mundo da arte, começar a fazer aula, como fazer aula com você, você acha que a vida dela pode mudar bastante? Eu garanto, tenho certeza absoluta. Tem muitos alunos e muitas pessoas que vieram fazer aula comigo, que têm problemas, não é só de depressão. E elas saem... Se realizaram. Não, eles saem da aula de outra maneira, de outro jeito, é outra pessoa. Até eu fico surpresa. E isso que é a arte, as tintas, as pinturas, tudo, faz parte de um processo psicológico, emocional, é muito bom. Qual que é o seu Instagram? Fadoa Faki.artes Gente, entram lá, vejam as obras de arte dela. Ela é maravilhosa. Ah, muito obrigada pela aquarela que você me mandou. Eu mostrei, já gravei até um vídeo, mas é muito bonito. Está na minha sala, no meu estúdio. Eu que agradeço. Espero que realmente você... Eu daí com tanto carinho, quero que você tenha ela em um lugar especial. E toda vez que você olhar para ela, lembre de mim. Eu preciso de olhar para lembrar de você. Porque tem um carinho muito especial por você. Você sempre nos ouve, nos acude, sempre está presente. Isso daí para nós é muito gratificante. Que Jesus abençoe grandemente. Amém, você também. Sucesso. Amém. Obrigada. Então, pessoal, o programa da Tamires, no dia de hoje, chega ao final. Mas eu também preciso mostrar minha obra de arte. Eu também gosto de pintar tela. Eu não sou uma artista plástica, porque eu pinto a hora que eu tenho tempo ou coisa parecida. Mas eu também tenho minhas obras de arte na minha casa. A minha tela de estúdio, eu que pintei, eu gosto. Mas eu parabenizo, parabenizo todos os artistas plásticos e teixo que eu encontrei nesta noite, lá no shopping Catuaí Paládio. Um beijo e um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. E eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo para todos. Tchau, tchau. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Minha filha não esquece de guardar dinheiro.